de ler livros, né? E aonde que se acha, assim, que conecta a música e a espiritualidade? Por conta... Porque eu acho que a música, ela te conecta a estados alterados de consciência, a vibração, o som e, né, como você falou, a gente pode ir tanto pra estados alterados positivos, não que eu acredite num positivo e negativo, mas um estado de maior expansão ou um estado talvez de maior retração, né? E como que isso funciona na prática, né? Como que é pra você? Como que é essa conexão mesmo? No sentido de... Como saber qual que é o que vai te gerar expansão ou retração até como som mesmo? Entende o que eu tô falando? Sim. Quando eu comecei a ouvir muita música, eu ouvia muitos Beatles, né? E aí eu vi que num determinado momento dos Beatles eles procuraram um guru, foram pra Índia o George Harrison começou a usar uns instrumentos diferentes, sitra, né? Tabla indiana nos discos, né? Eu falei, pô, tem um negócio aí, cara tem um negócio diferente aí e aí eu falei, aí fiz a ligação, né? Música, cultura indiana, hinduísmo e aí mantra, descobri a coisa do mantra, né? Falei, nossa, tem energia aí nessa coisa aí, né? E eu sentia muito, assim, ouvindo músicas, algum determinado músico me fazia muito bem, outras me levava pra um lugar que não era interessante, né? E aí eu comecei a estudar comecei a ler sobre taoísmo sobre cultura indiana os mantras, né? Eu li muitos livros de mantra, né? O Wagner, Wagner Borges também já passou muita coisa pra ver isso aqui, leia isso aqui compare, né? Né, gente? Compare, veja, não vai aceitando nada, não compare, leia, peneira, vê, ô, isso aqui é interessante pra mim não, aquilo, isso aqui já não é, então e aí eu fui estudar a religiosidade africana também que tem muita música, né? Muita, é totalmente musical e rítmica, né? O mantra africano é o ritmo, né? São as células da batida dos tambores e tudo esse é o mantra africano é um outro tipo, né? Não é tão, sim, é verbalizado, é cantado mas a coisa é mais, mais no chakra aqui, né? No plexo solar, aquela coisa básica lá embaixo também, né? No chão Mas no chão, né? Então, todas as culturas antigas têm o som, né? A evocação do som pra se fazer conexão com o divino os rituais, os rituais celtas, antigos de três mil anos atrás, né? Mais até, muito mais E aí eu fui buscando isso tudo, né? Aí eu fui percebendo que tem uma música que expande e a outra que retrai, encrudece-se, né? E joga pro ego, joga pro um umbigo, né? E a outra que não tem tamanho, né? Vai pra as esferas Os gregos diziam a música, né? Pitágoras dizia a música das esferas, né? Por quê? Porque geometria sagrada tem a ver com geometria sagrada a música, né? Se você, por exemplo, se você pegar uma partitura de Mozart as partituras de Mozart e Beethoven são perfeitas, são gráficos, assim incrivelmente simétricos uma coisa incrivelmente maravilhosa maravilhosa